E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evo Andrael, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estamos aqui no Valdraken! Sim, eu quero mostrar pra vocês o desenvolvimento de uma quest, né? Eu desenvolvi uma quest bem parecida com a Anihilator aqui pro servidor, pra quem tá começando, tem alguns itens ali diferenciados, tá? E eu quero mostrar pra vocês todo o processo, como que foi a construção dessa quest, as missões dessa quest também, como que são feitas ali, tá, gente? E depois, eu vou mostrar pra vocês algo que algumas pessoas têm me pedido muito. Que é como que são os scripts por trás de uma quest. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí de tudo que foi feito. Bom, primeiro, obviamente, a gente começa ali no Erold, né? Pedindo pra ele a missão ali. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá em português, com acentuação. Então, eu já encontrei uma forma ali de conseguir fazer essa tradução pra português, né? Com os acentos, tudo bonitinho ali. A ortografia correta da língua portuguesa, coisa maravilhosa, tá? E, bom, pessoal, obviamente, esse char é um char editado que eu uso pra testar as coisas aqui dentro do servidor. Tá, tá, level 600 e alguma coisinha ali, que eu não consigo enxergar direito aqui na tela, tá? Mas, basicamente, a primeira missão, ele pede pra você, né? Ele nunca fala nada objetivo, tipo, ah, vai, encontre isso. Ele sempre fala por... entre as linhas ali, né? Entre linhas. E ele fala que ele perdeu as chaves deles para os verdes, né? Quem são os verdes? Os verdes são os orcs, obviamente, tá? Então, você vai na Ark Fortress aqui do servidor e vai procurar por algo, né? Um baú, quem sabe? Algum molho de chave perdido aí do nosso Erold, tá? E, bom, gente, o que eu quero comentar com vocês enquanto o vídeo vai rolando? Eu vou mostrando as missões e eu vou falando um pouquinho pra vocês como que tá o andamento do servidor. O Valdraken, eu tô desenvolvendo vários scripts diferentes pra ele, tá? Vários sistemas que eu gostaria que o Global tivesse também, tá? E essa quest, no início ali, é mais pra ajudar o player a conhecer um pouquinho o mapa e também receber alguns itens que vão ajudar ele nesse início de jogo, que eu acho muito importante essa progressão ser guiada ali no começo, tá? Detalhe muito importante, né? Aqui todas as criaturas são customizadas, a experiência delas é customizada também, a força delas foi alterada, então eu fiz um rebalanceamento ali pra adequar de acordo com a faixa de nível que eu quero que os personagens vão atingindo, tá? Ó, como eu falei pra vocês, tem Dragon Shast espalhado pelo mapa todo ali, tá? Pra você ganhar ou dinheiro ou uma addon, tá? E aí, obviamente, se encontra o baú ali, ó, recebe a chave. E agora, bora voltar pra entregar essa missão para o Erold, tá? Então a nossa primeira missão com ele aí está completa. Bom, quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos, tá, gente? Eu não sou programador, tá? Eu tô aprendendo a programar em Lua, eu já aprendi muita coisa, né? Que é a linguagem que os hot servers utilizam aí pra fazer os scripts. A maioria das vezes eu uso o auxílio do chat GPTzão da massa aí pra me auxiliar com algumas coisas. O chat GPT, ele sabe muito, tá? Porém, algumas coisas ele não entende ainda da lógica do emulador que a gente usa, né? O emulador que a gente usa pra abrir esse servidor, eu pelo menos, eu utilizo o Canary, que é um projeto aberto, né? Que a gente tem aí na comunidade brasileira. Muito bom, por sinal, muito bom mesmo o desenvolvimento dele. Eu uso uma base 12.3.2, tá? E aí eu fui customizando, virou um Frankenstein isso aqui. Basicamente, não tem como eu sair dessa base mais, porque eu modifiquei tanta coisa nela que, cara, eu preciso ficar nela. E ela é uma versão estável, funciona super bem, é leve e tal, então tá tudo ok, tá? Bom, gente, a gente entrega essa primeira missão. E o que eu fiz com esse NPC em específico? Sempre que você entrega uma missão, você vai avançando na quest com ele, tá? Só que, pra dar uma leve relembrada nos tempos de old school, tá? Você não tem um quest log pra te orientar o que você tem que fazer, tá? Então você vai ter que voltar na conversa com o NPC, às vezes, pra entender qual que é a palavra-chave pra você continuar na missão. É... Você vai ter que voltar no NPC com a palavra-chave, às vezes, pra continuar a tua missão. É... Você várias vezes vai usar os waypoints pra se mover pelo mapa ali também. Então você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. A segunda missão, né? Ele fala que aquele maldito com um gancho na mão... Quem que tem gancho na mão? Os piratas, né? Então bora lá nos piratas, lá pra gente ver se a gente encontra ali algumas anotações ali que o Herald perdeu, tá? Por enquanto, a gente não tá entendendo muito bem o que ele tá querendo, né? E aí que tá o detalhe, gente. Essa quest que eu tô desenvolvendo, ela é uma quest longa, né? Uma questline bem longa e que vai te levando de um ponto a outro da história do servidor. O Herald tem uma história? Sim, tem uma história. O Herald pensa em todos esses detalhes ali também. Então sim, nós temos uma história. Obviamente, gente, esse servidor aqui, eu tô criando pra que a média de level da galera seja ali 1.500, 2.000. Por quê? Porque a maioria das hands que eu criei no servidor são pra essa faixa de level. Level 1.500 pra cima, tá? E que eu sei que a maioria das pessoas no global dificilmente vai atingir essa faixa de level, tá? E não vai saber como é jogar com um level alto no tib. Às vezes até em hot server você consegue, né? Tem os baiacão da vida aí que você joga e pega level 5.000, tá? Eu não quero tão exagerado assim, mas eu quero que a média de level seja essa. E aí tem muito conteúdo pra essa faixa de level que eu tô desenvolvendo. Poderia jogar limpo aqui com vocês, né? Vou jogar limpo com vocês e falar aqui. Eu poderia lançar já? Poderia, tá? Só que tem muitos detalhezinhos ainda que eu tô ajustando e que eu como jogador sentiria falta. Então eu tô cuidando desses detalhes, gente, pra conseguir lançar um servidor bem estável que funcione tudo perfeitamente pra vocês, que não fique avacalhado com questão de economia, com muita grana dentro do jogo, que tenha onde você gastar as gold coins ali que você vai conseguir, que tenha o que fazer no servidor. Isso eu tô garantindo que tenha mesmo. Em todas as faixas de level você sempre vai ter algo pra fazer no servidor. Então, além de fazer sua hunt, obviamente, porque eu acho que quando você entra num server só pra caçar num server custom não faz muito sentido. Particularmente falando, eu gosto disso. Eu gosto de entrar só pra caçar a maioria das vezes, tá? Mas eu sei que a maioria das pessoas não é assim. Gosta de fazer quest, gosta de fazer missões diferentes. Então eu tô cuidando desses detalhes pra ir sim lançar o server. E se você chegou no vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, o Caçador de Hotform, vai, se inscreve aí, porque a gente tá quase, quase chegando nos 3.500 inscritos. Então fortalece o canal. Você que é fãzaço da nossa série do Zero ao Mil do Rubinote, fica tranquilo, porque essa sexta-feira tem episódio aqui. Tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu vou postar o episódio de vocês aí do Zero ao Mil. A gente segue o pano do nosso personagem. E agora a gente segue em outra missão, gente. Ele manda a gente pra Cave dos Dwarfs aqui, tá? Pra encontrar o livro de Boromir. Só que quando a gente dá o use na parede ali a gente é teleportado pra uma outra área, tá? E a gente descobre algumas coisas secretas ali. Parece que tinha um druida que já estava cumprindo essa missão e morreu. Botar a caveira dele ali. Então, assim, gente. Essa parte da criação, eu acho que é muito divertida, porque eu consigo ir criando uma história, eu consigo ir ligando aos pontos e programando as coisas pra que tudo aquilo que eu criei na história faça sentido no jogo, tá? Eu não posso dar muitos spoilers, porque senão eu vou acabar contando qual que é o plano com essa quest. Essa quest, obviamente, eu tô dando spoiler dela, porque é a primeira quest do servidor, tá? Mas você usa o baú, pega ali e tal. E aí, agora, você vai lá devolver o livro, né? Que são os segredos de Boromir aí. Quem é Boromir? Fica aí no ar, né? A pergunta. Você vai devolver o livro dele lá para o Erold, tá? E aí, basicamente, até agora, você entregou uma chave, entregou algumas anotações, entregou um livro que era pra ser dos Dwarves, e você tá entregando ali para o Erold, tá? E agora, gente, eis que surge algum ponto crítico desta quest? Sim. Bom, Erold, né? Ele meio que tenta desconversar você um pouquinho. Tipo, cara, não, esquece esse rolê aí que o Druida tava falando lá, o Druida que pegou fogo, tá? Depois, vocês vão ter oportunidade de ler ali o pergaminho ali completo e tal. Mas ele meio que dá uma desconversada e manda você para outro caminho, tá? O caminho da aniquilação. Exatamente. Bom, gente, eu tirei a logo dos patrocinadores, tá? Mas, obviamente, né? Muito obrigado ao TvBlackjack, que tá sempre com a gente desde o começo aqui do canal. E também ao Rubinotti, que também tá sempre com a gente aí, já há mais de um ano já. O Rubini completou um ano e praticamente um ano de parceria. Então, meu, muito obrigado aí também, tá? Ele manda você para o caminho da aniquilação. Ele fala assim, ó, tem um cristal desativado lá e eu consigo ativar pra você usar. Aí ele manda você pra lá. Qual que é o detalhe? Não sei se vocês perceberam, mas cada missão ele te manda pra um ponto do mapa, que é justamente pra que você explore aquela área ali também. E aqui, de novo, ele te manda pra uma outra parte do mapa, aqui do servidor, pra você explorar. Tem esse portal aqui que se você tentar passar antes da hora, você não é permitido passar. E olha só, gente, caímos numa Annihilation. Só que, aqui no servidor, tá? Eu quero que os conteúdos sejam focados pra players solo. Por quê, Evo? Porque eu sei que hoje em dia nem todo mundo consegue jogar em grupo, gente. Não é todo mundo que consegue jogar em grupo. Então, boa parte dos conteúdos estão sendo desenvolvidos para jogadores solo. Aqui tem um bugzinho, não sei se você percebeu, mas os demons de fora não estão atacando. Já corrigi isso, tá? Porque quando eu tava gravando o vídeo eu percebi, fui lá e já corrigi, tá? Mas é uma Annihilation pra um player só. Aqui no servidor você consegue fazer essa linha ali no level 180 tranquilamente, que é o level desta área. Só que a recompensa eu mudei. Por quê, Vodrael? Bom, porque, gente, aqui no servidor um dos fatores que ajuda muito é você ter Life Elite, Mana Elite e também chance de crítico, né? E tem um Annihilation Beer ali que ele é fofo. Será que serve pra alguma coisa? Fica aí no ar, tá? E aí, basicamente, os jogadores novos ali eles podem escolher entre esses três itens já dá um boostzinho ali de Life Elite, Mana Elite, crítico ali pro novo jogador e acaba ajudando sim nas Hunts já melhorar suas XP, melhorar seu regime de HP ali. Então já é uma mais pra vocês. E bom, gente, como eu comentei, eu vou mostrar pra vocês como que funciona, né? Todo o script pra organizar essa quest, tá? Então, vou dar um corte aqui no vídeo. Bom, parece que é uma missão simples, né, gente? Mas olha a quantidade de script que é necessário pra fazer essa missão funcionar, tá? São linhas e linhas e linhas e linhas de código pra fazer a Anihilator funcionar. Isso que o script do NPC, do Herold, é gigantesco também. Então por isso que demora. Às vezes você vê uma quest, nossa, eu puxo ali a alavanca, nasce quatro monstros e tá tudo feito. Mas não, é um processo bem demorado, é um processo que leva tempo, que é tentativa e erro. Então eu testo, às vezes não funciona o negócio do jeito que eu quero. Às vezes, se o player tomar uma outra decisão, você tem que colocar algumas barreiras pra que ele não possa fazer isso. Então é um processo bem delicado de criação, mas que eu tô me divertindo muito fazendo, que eu gosto muito de fazer também. Acho que é muito legal essa parte de criação do Tibia. Pra mim também é um passatempo, né? Eu paro ali, vou criando as coisas, vou testando e tal, eu acho super legal, tá? E é óbvio, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, quiser ver mais desse desenvolvimento de quests, missões, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz de te responder. O meu muito obrigado e não se esqueça, fique sempre tranquilo. um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau!